Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como utilizar recursos semióticos diversos na construção de contradiscursos ou discursos de combate a preconceitos ou de valorização cultural. Então, pessoal, continuamos falando aqui sobre a utilização de recursos mais do que os recursos verbais, mais do que a palavra escrita ou da palavra falada, para a construção de sentidos, que no sentido, né, concurso, esses discursos de combate a preconceito ou de valorização cultural. A gente está falando daquelas citações onde a gente explica para as pessoas como chegar a determinados lugares, né, pessoal, dando as direções e também quando a gente pede para a confirmação sobre isso aí. Então, a gente vai trabalhar com esse tema, né, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e sua senha, para que a gente possa aprofundar mais sobre o assunto. Aqui está o link da plataforma, a gente também pode fazer o acesso à plataforma, né, pessoal, digitando Inglês Paraná no Google, indo até o site e seguindo as orientações para poder fazer o acesso à plataforma. Para você que não tem acesso à plataforma por qualquer motivo, não tem problema, a gente continua aprendendo juntos por aqui, tá ok, gente? Então, estamos aqui no curso de Inglês Geral, nível 3 iniciante, unidade 2 sobre locais e direções, lição 2, dando as direções, trabalharemos agora com a tarefa final, onde a gente vai revisar aí todos os elementos que a gente utiliza, né, numa situação onde a gente tem que orientar alguém como chegar a algum lugar, né, e as perguntas que a gente pode receber, como a gente deve interagir com essas perguntas, né, pessoal. Então, olha só, pessoal, pedindo endereços. Então, em língua inglesa, eu vou utilizar essas expressões aqui para perguntar para as pessoas como chegar a determinado lugar. Isso em várias situações, né, pessoal. Pode ser que eu tenha uma entrevista de emprego num prédio que eu não conheço, ou não conheço a cidade, sou novo na cidade, pego as orientações, ou convido mesmo alguém para uma festa, né, pessoal. E aí, eu indico para a pessoa onde é o local onde vai rolar essa festa, onde vai acontecer essa festa, né, pessoal. Então, a pessoa pode perguntar, where do you live, né, onde você mora, né, ou where does he live, onde ele mora, né, trocando apenas o pronome, né, pessoal, onde mora. E aí, a pessoa pode responder algo parecido, né, I live at 1215 Maple Road, né, lembrando então que em língua inglesa, pessoal, primeiramente vem o número, né, do endereço, e aí depois o nome da rua, sempre com a preposição at. Então, a gente tem três preposições que significam no, na, nos, nas em língua inglesa, né, in, on e at, mas cada uma tem utilização num contexto específico, né, pessoal. Então, antes do número, a gente sempre utiliza at, tá ok? Cross the street is the fourth avenue, né, então, the cross street is the fourth avenue, né, então, a rua que cruza é a quarta avenida, é uma informação que você pode dizer para dizer que fica próximo ali da, né, da rua cruz, né. Between the library and the park, então, aqui, utilização aqui das preposições de lugar, né, pessoal, between, entre a biblioteca e o parque. I'm on the 11th floor, number 17, né, então, estou no número, é, estou no décimo primeiro andar, no número 17, então, maiores informações que você pode dar também sobre o endereço. A adequação da fala ao contexto, pessoal, então, você pode perguntar esse onde você mora de maneiras diferentes, variando os graus de formalidade, né, pessoal, você pode dizer where do you live, what's your address, or what's the address of the restaurant, né, onde você mora, qual o seu endereço, ou mesmo qual o endereço do restaurante, quando você fala de algum outro lugar específico, tá ok, pessoal? Então, gente, nesse vídeo a gente aprendeu a convidar as pessoas para uma festa, né, pessoal, que pode ser utilizado também essas impressões todas para que você convide alguém para ir em algum lugar, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!